Vamos abrir o texto santo que se encontra no livro de Josué, livro de Josué capítulo 20 Refúgio para quem precisa é o tema da nossa mensagem nessa noite Refúgio para quem precisa Josué capítulo 20 São nove versículos, nós vamos lê-los E eu peço a sua gentileza que você me acompanhe na leitura, mesmo assentado como você se encontra Mas antes, quero me dirigir também aos irmãos, famílias que participam conosco acessando o canal do Youtube da IPG2 Que Deus seja servido em abençoar sua vida, sua família, na noite desse dia, alimentando, lhe encorajando Para que você possa ter uma semana feliz e abençoada Participe conosco, abrindo a escritura aí, na sua casa, com a sua família E ouvindo o que Deus tem a nos falar nessa noite Josué capítulo 20 diz assim Disse mais o Senhor a Josué Fala aos filhos de Israel Apartai para vós outros as cidades de refúgio De que vos falei por intermédio de Moisés Para que fuja para ali o homicida que por engano matar alguma pessoa sem o querer Para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue E fugindo para alguma dessas cidades Por se há a porta dela E exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade Então, o tomarão consigo na cidade E lhe darão lugar para que habite com eles Se o vingador do sangue o perseguir Não lhe entregarão nas mãos o homicida Porquanto feriu a seu próximo sem querer E não o aborrecia dantes Habitará, pois, na mesma cidade Até que compareça em juízo perante a congregação Até que morra o sumo sacerdote Que foi naqueles dias Que for naqueles dias E então Tornará o homicida e voltará a sua cidade E a sua casa A cidade de onde fugiu Designaram, pois, solenemente Quedes, na cidade, na Galiléia Na região montanhosa de Naftali E Siquem, na região montanhosa de Efraim E Quiriate Arba, ou seja, Hebron Na região montanhosa de Judá Da além do Jordão, na altura de Jericó Para o Oriente Designaram Bezer No deserto do Planalto da tribo de Rubem E Ramote, em Gileade, da tribo de Gade E Golã, em Bazã Da tribo de Manassés São estas as cidades que foram Designadas para todos os filhos de Israel E para o estrangeiro que habitava entre eles Para que se refugiasse nelas Todo aquele que, por engano, matasse alguma pessoa Para que não morresse às mãos do Vingador do Sangue Até comparecer perante a congregação Refúgio para quem precisa Eu não nego, não escondo E penso que talvez você tenha essa mesma sensação Que eu fico extremamente maravilhado Quando eu leio esses livros históricos Essas narrativas, esses registros Que dão conta dessa estrutura organizacional Da partilha da Terra Com muitos detalhes Com muitos detalhes de fronteiras De vilarejos, de aldeias Tudo organizado de acordo com o que Deus já havia Prescrito, o que Deus já havia ordenado Josué, juntamente com os anciãos E os sacerdotes estão apenas cumprindo O que Deus já tinha delineado Já estava tudo escrito Deus já tinha falado com Moisés A Josué, a Josué ouviu isso Os anciãos também Os sacerdotes igualmente E o povo inteiro O povo todo ouviu essas coisas Então eu fico maravilhado com isso Que extraordinário Deus é esse a quem nós servimos E tudo isso Quando nós olhamos Sobre a perspectiva correta Nós vamos perceber Que tudo aponta Para uma mente inteligente E organizada Quem idealizou tudo Foi Deus E Deus tem essa mente inteligente E organizada Com os detalhes Com detalhes que você e eu Talvez Não dessem Não daríamos valor Para aquilo Mas para Deus Aquilo é importante Então dentro da geografia Da conquista da nova terra Tudo foi estabelecido De modo ordeiro É Deus quem está dando A direção Como você mesmo Pode constatar aqui Disse mais o Senhor A Josué É Deus que vem fazendo isso O tempo todo Não foi Josué Que num dia especial Acordou E teve uma ideia genial Bom, nós estamos construindo Uma nova sociedade E essa nova sociedade Precisa ter Leis Precisa ter Normas Regras Para que as coisas Não desandem Não foi Josué Não foi Josué Que pensou isso Não se trata De uma evolução Da sociedade Judaica Não É Deus Antecipando O que poderia acontecer No meio do seu povo Tragédias Desavenças Mortes Intrigas Brigas Culminando Ainda que De modo involuntário Involuntário Com mortes Foi o Senhor Deus Ah, eu de fato Fico maravilhado Eu fico maravilhado Cada vez que leio Fico maravilhado E o que nós estamos Vendo aqui É que com a formação De uma nova sociedade Deus não apenas Organiza todas as coisas Do modo Do ponto de vista Geográfico Mas também normatiza O seu funcionamento Por meio de leis E por que que Deus Faz isso, irmãos? Por que que Deus Se preocupou com isso? Para que Houvesse uma sociedade Diferente Daquelas sociedades Conhecidas Daquelas sociedades Pagãs Para que Fosse uma sociedade Essa nova Esse novo povo Essa nova sociedade Fosse uma sociedade Justa E ordeira Deus está pensando nisso Deus está pensando nisso Deus está planejando isso E Deus está estabelecendo Tudo isso E essa Nova sociedade Organizada E justa Ela precisa de leis Precisa de leis Para Não se tornar Uma sociedade Anárquica Cheia de desordem De bagunça Cada qual fazendo Do jeito que pensava Que tinha que fazer Não Nada de anarquia Ordem Ordem Que tinha a ver Com as leis Que iam reger O modo como o povo Deveria se relacionar Com Deus Mas o modo também Como o povo Deveria se relacionar Uns com os outros Enquanto comunidade Nesse ponto Nós vamos perceber Que tanto a lei moral Contida Condensada No decálogo Nos dez mandamentos Quanto a lei civil Era um reflexo De quem Deus é Do seu caráter Da sua santidade Da sua justiça Da sua bondade Da sua misericórdia Tudo isso tem a ver Com o caráter de Deus Quando se olhava E quando se ouvia Sobre essas leis O povo Não estava Ouvindo outra coisa Senão Sobre o caráter Santo de Deus E como que esse Deus é E como que esse Deus quer Que as pessoas Se comportem Dentre várias leis Que nós encontramos Porque quando você faz A leitura do livro do Êxodo Você tem as leis morais No capítulo 20 E a partir do capítulo 20 Você tem leis Que iriam reger Que iriam Colocar em funcionalidade De acordo com esse caráter De Deus As demais leis Dentre as quais Eu cito aqui Pelo menos três A lei Da idenização Idenização Interessante isso Interessante Eu vou ler apenas uma Diz assim o texto Está lá no capítulo 21 22 Se homens brigarem Se homens brigarem E ferirem Mulher grávida E forem Causa De que aborte Porém sem maior dano Aquele que feriu Será obrigado A idenizar Segundo o que lhe for exigido O marido da mulher Mas isso não ficava só A critério do marido da mulher Porque veja só Não podia deixar a coisa solta E pagará Como os juízes Lhe determinarem Não te impressiona? Que muitas Muitas leis Vigentes Estão aí Elas têm o seu fundamento O seu O seu amparo A sua semente Na lei Da palavra de Deus Estou citando uma Mas tem muitas outras E tem a lei A pena capital Que onde está contido Essa questão também Da ressalva Que Deus faz Da criação Ou da separação Das cidades Refúgio Capítulo 21 Ainda diz assim Quem feriu o outro De modo que este morra Também será morto Então tinha essa questão Da pena capital Mas aí Deus coloca assim Se alguém Vier Maliciosamente Contra o próximo Matando-o A traição Tirá-lo-ás Até mesmo Do meu altar Para que morra Então essa pessoa Que planejava Que já tinha Alguma intriga Algum dissabor Algum sentimento De ódio De vingança Alguma coisa do tipo E fizesse Uma ação diligente E cometesse Aquilo que nós Chamamos hoje De crime Idoloso Ele então Seria punido Com a morte Pena capital Mas Tinha Uma cláusula Que dizia o seguinte Quem feria outro De modo que este morra Também será morto É a pena capital Porém Se não lhe Armou Ciladas Mas Deus lhe permitiu Que caíssem em suas mãos De modo acidental Então Te designarei Um lugar Para onde Ele fugirá Então se foi Um homicídio Um crime Fazendo Um anacronismo A Culposo Ele então Teria Esse benefício Estou dizendo certo Crime Crime doloso E crime Culposo Pessoal do direito A cena aí Se sair alguma coisa Depois no youtube Falar lá O pastor de vocês Que ele falou Confundiu tudo Aí vocês serão culpados Tanto quanto a mim Mas o que a gente vê Nisso tudo É que a justiça de Deus E aí voltando Para esse texto Eu poderia falar Muitas outras coisas Porque O que está acontecendo aqui É a ratificação Agora efetiva De modo concreto Que Deus Falou algumas vezes No livro de números De êxodo E de de deuteronômio A justiça divina Nesse sentido Ela abarca Duas coisas Ela abarca Tanto o aspecto De punir Aquele que Infratou O infrator Que Planejou a execução Do seu semelhante Mas também De proteger Aquele que De modo Acidental Fez com que O outro Morresse Um exemplo disso Um caso Que ele cita Por exemplo É o camarada Que estivesse cortando Lenha Com o machado E o machado Metal Soltasse do cabo E acertasse Alguém que estivesse Na proximidade Foi involuntário Então Ele tinha Esse benefício Desse Deus justo Misericordioso Que tanto o pune Como também protege Maravilhoso isso O modo como Deus está Criando essa nova Sociedade Ele estava Estaria portanto Protegido Era conferido a ele O direito A defesa Para que não Fosse punido Não fosse apanhado Pelo vingador De sangue Pelo vingador De sangue E como é que teria Que ser feito isso Deus disse Você deve se lembrar E nesse livro Mais adiante No capítulo 21 Nós vamos perceber isso Quando nós chegarmos nele Aqui os levitas Ou a tribo A tribo de Levi Ela não receberia Herança Naquelas partilhas De terras Mas elas receberiam Cidades Em cada tribo Elas receberiam Algumas cidades Ao todo Seriam 48 cidades Das 48 cidades Seis cidades Deveriam ser Reservadas Para esta finalidade E essas seis cidades Que serviriam De cidades Refúgio Elas deviam estar Bem localizadas Para que se alguém Cometesse esse tipo De delito Ele tivesse A facilidade De chegar nessa cidade Antes que o vingador De sangue Pudesse apanhá-lo Então Estratégicamente Deus diz Onde que cada cidade Deve estar Para facilitar Dentro desse contexto Mais macro Geográfico Em que todas As tribos Pudessem Caso alguém De uma dessas tribos Viesse a cometer Esse tipo de coisa Pudesse correr E encontrar Esse abrigo ali E apresentar A sua calcinha Toda uma formalidade Legal Em que a pessoa Precisava passar Isso se encontra Portanto No capítulo 35 Versículo 6 De números Diz assim Das cidades Pois que dareis Aos levitas Seis haverá De refúgio As quais dareis Para que nelas Se acolha o homicida Além destas Lhes dareis Lhes dareis 42 cidades Então ao todo 48 cidades Das 48 Seis cidades Destinadas Para esta finalidade Bem específica Muito interessante Eu fico maravilhado Que Deus maravilhoso Que Deus maravilhoso A sua redenção A sua redenção Foi pensada Por Deus Sabia? Deus pensou Em tudo Deus pensou Em tudo Deus sabia Que você não dava conta Deus sabia Das suas tendências Das suas predisposições Para o mal E Deus providenciou Tudo Para que você Não se perdesse Para que você Pudesse Em algum momento Buscar refúgio Nele Não em cidades Geograficamente falando Mas alguém Que é maior Do que as cidades Para que você Pudesse ser Abrigado E encontrasse Proteção Certa e segura Então os levitas Iriam reservar Essas cidades E elas estariam ali Sob os cuidados Deles É muito interessante Porque essas cidades As seis cidades Estariam sob Os cuidados Dos sacerdotes Dos sumos sacerdotes Essas autoridades Que haveria de cuidar Desses trâmites legais Mas haveria também De cuidar Dessa alma Com medo Desse sujeito Amedrontado Desse sujeito Com medo Da morte Ele haveria de ser cuidado E ele estaria pertinho Destes homens Ali o tempo todo Vendo o exercício Da prestação De serviço De culto A Deus Eles estariam ali Como que numa espécie Também De redenção Passando por uma redenção E sendo protegidos E sendo protegidos Ao mesmo tempo Deus pensou Em tudo isso E Deus providenciou Tudo isso Nesse texto Do verso 1 Até o verso Número 6 A gente vê aqui A provisão A gente vê O procedimento E a gente vê também A prescrição E depois que eu Mostrar isso Rapidamente Eu vou ser rápido Mesmo breve Nas considerações Disso Da provisão Do processo Ou do procedimento E da prescrição Eu vou destacar Algumas semelhanças Das cidades refúgios Da cidade refúgio Com o Senhor Jesus Cristo E algumas diferenças Algumas diferenças Então veja só Que a provisão Quem é que está Provisionando isso Quem é que está Criando isso Quem é que está Oferecendo isso É o próprio Deus É o próprio Deus Deus disse assim Disse mais Diz a palavra de Deus Disse mais O Senhor a Josué Fala aos filhos de Israel Apartai para vós outros As cidades de refúgio De que vos falei Por intermédio de Moisés Para que fuja Para ali O homicida Que por engano Matar alguma pessoa Sem o querer Para que vos sirvam De refúgio Contra o vingador Do sangue É uma provisão Maravilhosa Graciosa É Deus pensando Em tudo É Deus pensando Nos espaços É Deus pensando Na geografia E é Deus Fornecendo Ao seu próprio povo Essa condição Esse benefício Melhor dizendo Isso era fruto Tanto da justiça De Deus Quanto da bondade De Deus Justiça E bondade De Deus Deus vela Deus Se importa com essas coisas E essas coisas São encontradas De modo Abundante No próprio Deus O fato Então De Deus ser O justo E o justo Juiz de toda a terra Logo a sua justiça Haveria de ser manifesta Por meio Destes elementos Destes instrumentos Unindo o culpado Mas também Protegendo O inocente Isso é maravilhoso É Deus Dando uma destinação Apresentando Uma solução No meio Do seu povo Porque o seu povo Haveria de passar Por essas situações Haveria de precisar Deste recurso Haveria de precisar Oh queridos Isso é tão Tão bom A gente saber Que Deus Propiciou A nós Uma provisão Maravilhosa No seu filho Jesus Porque ele sabia Que nós Haveríamos de precisar Em algum momento Nós haveríamos de precisar Não é só para o outro É para O povo de Deus Estaria à disposição Do povo de Deus E aí nós vemos Que essa Essa oferta Além De demonstrar Essa provisão De Deus Essa provisão Era para Todo aquele Que viesse a precisar O texto diz aí No versículo De número De número 2 Apartai para vós Outros E no finalzinho Do versículo De número 3 Diz assim Para que vos sirvam De refúgio E o versículo 9 Diz assim São estas as cidades Que vos foram Que foram designadas Para todos os filhos De Israel E olha Que coisa magnífica Não só para os filhos De Israel E para o estrangeiro Que habitava Entre eles Alguém que não fosse Descendente Biológico De Abraão Mas estando ali também Haveria de receber Essa proteção Esse Esse acolhimento É Deus Colocando de modo Escancarado E amplo A sua graça Era oferecido A todos A todos Que viessem A precisar E era um meio De proteção Maravilhoso Então nós vemos Aqui a provisão Mas nós vemos também Que esse indivíduo Que porventura Cometesse esse crime De modo acidental Tinha todo um procedimento Um procedimento legal Ele não poderia Deixar de cumprir Os protocolos Ele precisava Fazer esse Esse caminho Ele precisava Trilhar esse caminho Da justiça Já pré-estabelecido Por Deus E aqui agora De modo concreto O que ele deveria fazer Diz aí o texto Versículo 4 e 5 E fugindo Para alguma Dessas cidades Veja só Não era só fugir Chegar lá Estava tudo certo Por se há A porta dela A porta das cidades Era o lugar Onde eram julgadas As causas Era uma espécie De tribunal E por se há A porta dela E explorar O seu caso Perante os ouvidos Dos anciãos De tal Da tal cidade Então tomarão Consigo na cidade E lhe darão Lugar Para que habite Com eles Não era só correr E chegar lá E ficar no anonimato Escondido Não Tinha todo Um trâmite legal Que era preciso Ser considerado Não existia Uma polícia Investigativa Para ir saber E pegar Todas as evidências Mas essas autoridades Acolheriam ele A partir do momento Que ele chegasse O vingador De sangue Já não tinha como Pôr as mãos Sobre ele Para vingar O sangue Do parente Ou de alguém Da cidade Onde Alguém morreu De modo acidental Mas ele tinha Que fazer Esse procedimento Percorrer Esse caminho Ele tinha Que recorrer Imediatamente As autoridades Da cidade E dizer Olha Aconteceu isso Eu estava Cortando lenha E chegou Fulano Atrás de mim E o machado Escapuliu do cabo E atingiu A fronte dele E ele veio A óbito E aqui estou Por essa razão Por conta da lei Do Senhor Nosso Deus Aqui estou eu Estou expondo O meu caso A minha situação E os homens Então ouviriam E então Iriam olhar Essa situação De modo criterioso Embora aqui O texto não detalhe Mas iria Olhar isso De modo criterioso Para então Que ele pudesse Efetivamente Encontrar O abrigo ali O infrator Ele precisava Contar A sua situação Os detalhes Do que ocorreu Para as autoridades O infrator Então Haveria de encontrar Guarida Legal Legal Deus não faz Vistas grossas Mas Deus também É um Deus bondoso Deus vela Por este elemento Da vida Dentro dessa Condição Dessa situação Acidental Chegamos aí No versículo Então de número 6 Então você tem A prescrição Ele ficava ali Durante um tempo Habitará Pois Na mesma cidade Até que compareça Em juízo Perante a congregação Tinha toda a congregação Também Daquela cidade Específica A os anciãos E o sumo sacerdote Até Que morra O sumo sacerdote Que for Naqueles dias Então O tornará Então Tornará O homicida E voltará A sua cidade E a sua casa A cidade De onde fugiu Obviamente Que se o sumo sacerdote Fosse bem jovem E gozasse de boa saúde Ele ia ter que ficar ali Muitos anos Mas se chegasse ali E encontrasse o sumo sacerdote Já no final da carreira Talvez ele Tivesse que ficar ali Pouco tempo O certo é Que haveria de chegar Um momento Em que ele Teria Liberdade Novamente Para voltar Para a sua cidade Para o aconchego Da sua família Ele não podia É interessante isso Lá nos outros registros De êxodo Números E Deuteronômio Ele não podia Sair da cidade Se ele saísse Da cidade Daquele Daquelas limitações Geográficas E territoriais Ele seria punido Ele tinha que Considerar Tudo isso Porque caso ele Não considerasse Ele seria punido A qualquer momento Passeando Fora da cidade E o vingador de sangue Deparasse com ele Ah, você está fora Da proteção, hein Então ele tomaria Uma burduada na cabeça E seria executado Então nós vemos Tudo isso Ele Uma morte Do sumo sacerdote Então aquela situação Na qual ele se encontrava Deixava de existir Deixava de ter Aquele aspecto legal Para ele ser punido Com a morte Foi tudo resolvido Agora Então a gente precisa Aqui considerar Algumas semelhanças As cidades refúgio Com Cristo E algumas diferenças A primeira semelhança A cidade refúgio Ela oferecia Acessibilidade fácil Estratégicamente Deus colocou Aquelas cidades Em lugares Bem específicos Para que todos Os membros Das tribos Caso viessem Caso viessem a cometer Esse tipo de coisa Tivesse livre acesso Aquelas cidades Um teólogo Chegou a colocar Nos rios Vielas Pinguelas Melhor dizendo Como se fosse Pontes Para que ele não Tivesse que dar Fazer um rodeio Muito longe E para que Talvez o sujeito Que não soubesse Nadar Não tivesse que Tentar cruzar Algum rio E fosse impedido E morresse afogado Então além de placas De sinalizações Tinham também Essas pontes Para que ele pudesse Ter acesso Rapidamente A estas cidades Elas estavam Bem localizadas E tudo era Para facilitar Para que ele Não fosse penalizado Com a morte Rapidamente O infrator Ele podia correr E entrar naquela cidade E os portões Não podiam ficar fechados Os portões Das cidades refúgios Cidades refúgios Tinham que ficar abertos Dia e noite Maravilhoso Porque Cristo Jesus Ele também está Aí para todos aqueles Que escutam o evangelho Que tem as suas culpas Para que possam correr E se abrigar No Senhor Jesus Todo aquele Que percebe Que encontra As placas De sinalizações Do evangelho Apontando Para o refúgio Verdadeiro Podem acessar O Senhor Jesus E onde encontrar No Senhor Jesus Abrigo seguro E o Senhor Jesus Diz Aquele que vem A mim Eu de modo Nenhum Lançarei fora Não importa O que você fez Não importa Qual foi A sua transgressão Não importa Qual foi A lei Que você violou E a lei de Deus Eu quero te dizer A lei de Deus Diz que o salário Do pecado É a morte Mas eu quero te dizer Que se você correr Para o Senhor Jesus Se você olhar Para as placas De sinalizações Do evangelho Você encontrará Abrigo No Senhor Jesus Bendito seja Deus O apóstolo Paulo Escrevendo a sua carta Aos romanos No capítulo 10 Capítulo 10 Falando corretamente Como diz o mineiro Não é Tiago? 10 Capítulo 10 Vamos lá Nesse capítulo Abra sua bíblia aí Versículo 8 Ao versículo 13 Diz assim o texto Porém que se diz A palavra está perto de ti Na tua boca E no teu coração Isto é A palavra da fé Que professamos Se com a tua boca Confessares Jesus Como o Senhor E em teu coração Creres que Deus O ressuscitou De entre os mortos Será salvo Porque com o coração Se crê para a justiça E com a boca Se confessa a respeito Da salvação Por quanto a escritura Diz Todo aquele Que nele crer Não será confundido Pois não há distinção Entre judeu e grego Uma vez que o mesmo É o Senhor de todos Rico para com todos Os que o invocam Porque Todo aquele Que invocar O nome do Senhor Será salvo É só isso Que tem que fazer É só isso Que tem que fazer Onde você estiver Na sua casa No seu trabalho Agora mesmo aqui Se você invocar O nome do Senhor Jesus Você será salvo Você encontrará nele Abrigo seguro E o vingador De sangue Não poderá Penalizar você Essa é uma semelhança Maravilhosa A segunda semelhança É a proteção Que era Disponibilizada Indistintamente Para todos Todos Era para todo O povo Para todo O povo Porque Você há de concordar Comigo Que esse tipo De acidente Poderia acontecer Não apenas Com o sujeito Que desenvolvia Um trabalho Braçal Poderia acontecer Com qualquer um Indiferente Do poder Aquisitivo Em algum momento Qualquer um Pertencente A tribo Haveria de Precisar E isso é maravilhoso Porque nessa semelhança Assim Cristo oferece Refúgio também Verdadeiro A todos Ele oferece Refúgio verdadeiro A homens e mulheres A pobres e ricos A ignorantes Intelectuais A quem Estudou E a quem Não estudou A brancos e negros Não importa A cor da pele Ele oferece A crianças E adultos E idosos Ele oferece Abrigo A todos aqueles Que precisam Porém Três coisas Deveriam acontecer E que precisam acontecer Ainda hoje Dentro desse aspecto Da semelhança Primeiro O indivíduo Precisava fazer Uma escolha Para ser protegido Do vingador De sangue Ele poderia escolher Ficar na cidade Onde ele cometeu O crime Involuntário Ele poderia dizer Não, eu não vou Eu não vou correr Eu consigo resolver A minha situação Sozinho Eu não preciso Dessa proteção Ele poderia fazer isso Da mesma forma Cristo é abrigo Seguro e certo Mas você Precisa fazer Uma escolha Você precisa Tomar uma decisão E não existe Essa De estar Em cima do muro Ou na encruzilhada Como Diz o meu pastor A indecisão Já é uma decisão É a decisão De não escolher Você pode Decidir Correr-se Rapidamente Diligentemente Abrigar-se No Senhor Jesus Ou pode ficar Fora do Senhor Jesus E estar afadado A morte eterna A condenação eterna Mas você pode Fazer uma escolha E encontrar Abrigo seguro Em segundo lugar O indivíduo Precisava correr Rapidamente Para a cidade Refúgio Exigia dele Pressa Era preciso Ter pressa Era preciso Rapidez Para não morrer E não ser apanhado Pelo O vingador De sangue O evangelho Ele Insta com você Para que você Tenha pressa O evangelho Insta com você Para que você Não fique adiano Para que você Não fique Protelando Porque você Não tem controle De nada Você está aqui Mas você Não sabe Se estará entre nós Daqui alguns minutos Eu não sei E se você Não apressar Os passos Para se esconder Em Jesus Se você Tombar Nesse tempo Da pandemia Sem o Senhor Jesus Não lhe resta Outra alternativa Senão a condenação Eterna É preciso Pressa Mas em terceiro lugar O indivíduo Precisava crer Que assim Que colocasse Os pés Na cidade Ele estaria A salvo Era preciso Ter fé Era preciso Ter fé Era preciso Crer Naquilo que Deus Providenciou E colocou À disposição E legislou Na forma De leis Era preciso Crer E a fé Faria com que Essa pessoa Então Fosse Diligente E ir para Esse destino Seguro Só entra No Senhor No Senhor Jesus Cristo Por meio Da fé Só encontra Abrigo No Senhor Jesus Cristo Por meio Da fé O cristianismo Histórico Ele é distinto De todas As demais Religiões Que você Conhece Ou que você Possa conhecer As demais Religiões Dizem Você precisa Fazer Você precisa Ser Você precisa Disso Você precisa Daquilo Outro E se não For assim Você não Consegue Alcançar Este patamar Que é colocado Para você Que tem a ver Com as suas Obras Com a sua Justiça O cristianismo Não O cristianismo Ele diz É em razão Do que outra Pessoa fez O que você Precisa ter É fé Não são Obras Não são Seus méritos Não são As suas Justiças Nada disso Nada disso Resolverá A sua situação É o que Outra pessoa Fez O que Requece De você É fé Creia E corra Para ele Vá a ele E ele Acolherá Você Ah Que maravilhoso Refúgio É o senhor Jesus Cristo Há uma mulher Adúltera Que foi trazida E colocada Diante dele Para que fosse Penalizada Com a pena Capital Punida Com a pena Capital O senhor Jesus Olha para aqueles Algozes Para aqueles Juízes E pergunta E diz Aquele que não tem Pecado Atira a primeira Pedra Ninguém tem Credencial Para punir A dona E então Depois de um Tempo O senhor Jesus Olha E repara Que só Tem a mulher Porque cada Qual A partir do Mais velho Foi deixando As suas Pedras E se Afastando E o senhor Jesus Acolhe E perdoa Aquela Mulher E foi assim Que ele Procedeu E é assim Que ele Continua Atuando Recebendo Todos aqueles Que creem A um homem Desesperado Pensando em tirar Sua própria Vida Ele disse Ao carcereiro Os apóstolos Disseram ao carcereiro Crê no senhor Jesus E será salvo Essa É a condição Essa é a condição Era preciso Portanto Nesse contexto Era preciso Fazer uma escolha Era preciso Ter pressa E era preciso Confiar Algumas diferenças Também Precisamos aqui Destacar Entre a Cidade-refúgio E o senhor Jesus Cristo A primeira É Diferença É que a Proteção Na cidade-refúgio Era garantida Apenas para aquele Que comprovava Sua inocência Isso é uma diferença Isso é uma diferença Muito grande Porque o sujeito Adentrava ali Tinha que seguir Todo aquele processo Legal Formal E ele tinha E ele tinha E dentre outras coisas Provar Sua inocência Para ser mantido Ali E aqui está Uma diferença Muito grande Nas cidades-refúgio Com o senhor Jesus Cristo Porque em nosso Caso Todos somos Culpados Perante a Lei de Deus Somos Terminantemente Culpados Não há Nenhum Inocente Aqui Não há Ninguém Aqui Que possa Dizer Não Eu não Merecia A morte Eterna Eu não Merecia A morte Enquanto Punição Eterna Não Ninguém Aqui Poderá Dizer Isso Todos Todos Somos Devedores Todos Violamos A lei De Deus E quem Viola A lei De Deus Tem como Sentença A morte E não Só a morte Física Mas a morte Eterna Não há Nenhum Justo Sequer Nossos Pecados Não foram Acidentais Nossos Pecados São Intencionais Nossas Ações São Pecaminosas E nós Inclusive Planejamos Algumas Delas Você sabe Disso Todas Elas Vergonhosas Se passasse Um filme Aqui Da nossa História De quem Nós somos Do que nós Fizemos E pensamos E falamos Não haveria Um buraco Que pudesse Abrigar-nos Para nos Esconder Tamanha Seria Nossa Vergonha Nós somos Culpados E nesse Sentido Se por um lado As cidades Refúgio Fornecia Abrigo e Proteção Para quem Comprovava Sua inocência De ter cometido Alguma coisa De modo Não intencional Diferente De nós Nós Encontramos Abrigo Em Cristo Quando Dizemos A ele Que somos Realmente Culpados Você só Encontra O abrigo De Cristo E só Encontrará O abrigo De Cristo Cristo Só acolherá Você Quando você Admitir Eu sou Culpado Eu fiz Mesmo O que eu Não devia Fazer Eu não Fiz O que eu Deveria Fazer Eu falei O que eu Não deveria Falar Eu pensei O que eu Não devia Pensar Eu sou O culpado Quando você Admitir Quando você Reconhecer Cristo Diz Então Então Você tem Abrigo Você entendeu O quanto Você precisa De mim Você Não se Basta A si Mesmo Você Não consegue Proteger A si Mesmo Mas eu Posso Te proteger Não porque Será Feito Vistas Grossas A lei De Deus Não É porque O que você Não podia Fazer Eu já Fiz Por você Na cruz Eu posso Apresentar Diante Do supremo Juiz Aquele Que ofereceu As cidades Refúgio E apresentar As marcas Dos cravos Eu morri Por você Se você Creu Se você Admite Se você Confessa Se você Se arrepende Você Tem abrigo Você está Acolhido Por mim E ninguém Pode arrancar Dos meus Braços E o que Eu fiz Foi Totalmente Suficiente O meu Pai Se agradou O meu Pai Recebeu A lei Do meu Pai Foi Plenamente Satisfeita Admita Que você É pecador E você Encontrará Abrigo Enquanto Você Pensar E é Por conta De você E é Por conta Do que você Fez Que você Faz Você Estará Fora Do abrigo Essa É uma Diferença Colossal E eu Quero te dizer Uma coisa Tentar Negar A culpabilidade Diante do Senhor Jesus Já reivindicam A sentença De morte É Diferente Tentar Negar Dizer Não Eu Não Fiz Já Acolherá Uma Sentença De morte E eu Estou Terminando Eu Termino Falando Da missão Da igreja No mundo E qual É a Relação Da missão Da igreja No mundo Diante De tantas Pessoas Que tem Insônia Por conta Das suas Culpas De um Mundo Doente Enfermo Por conta Das suas Culpas E os Terapeutas Não conseguem Resolver Os Psicólogos Não conseguem Sanar E arrancar Aquilo que está Alojado no Coração Então a igreja Tem um papel Importantíssimo Nesse mundo Ou seja A relação Da missão Da igreja Com a Situação Do pecador A missão Da igreja É anunciar Essa verdade Existe Refúgio Existe Consolo Existe Alívio Você não Precisa Dormir Mais com Medo Você não Precisa Mais Está tomando Remédio Taxa Preta Porque você Tem essas Culpas Existe Solução E essa Solução Está No sangue De Jesus A igreja Precisa Contar Isso Quanta Gente Doente Nessa Sociedade Contemporânea Quantas Crianças Adolescentes Jovens Pessoas Que perderam Encanto Pela vida Porque a Culpa Está Esmagando Essas Pessoas E elas Não sabem Quem Onde Encontrar A solução A igreja Precisa Proclamar Essa Verdade Irmãos Precisa Anunciar Que há Abrigo Que há Perdão Para o Arrependido É tarefa Da igreja A igreja Precisa Usar O megafone Proclamar Em alto E bom Som O evangelho De Jesus Aos Culpados Aos Cansados Pessoas Que precisam Ouvir A igreja Deve Gritar Refúgio 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 Existe Refúgio Jesus É o Refúgio Para você A igreja Precisa Fazer Isso A igreja Tem que Sair Do seu Mithier Do seu Mundinho Do seu Gueto E ir E contar Essa Essa mensagem Essa verdade As pessoas Ela precisa Proclamar Que existe Solução Salvação Proteção Perdão Em Jesus Cristo Aquele Em quem Encontramos Refúgio Verdadeiro Se você Até então Estava vivendo Fora desse Abrigo Eu quero te dizer Corra Para ele Hoje Corra Se esconda No senhor Jesus Hoje Nele Você encontrará Proteção Você encontrará Provisão Porque aqueles Homens Que adentrassem Aquela cidade Homens Ou mulheres Quem viesse Precisar Encontraria ali Durante o tempo E precisasse Permanecer ali Provisão Para a sua vida Cristo oferece Tudo isso Você vai decidir Ficar de fora Ou você vai decidir Adentrar Para este Alto refúgio Jesus Cristo Nosso senhor Você precisa Tomar uma decisão Você precisa Ter pressa Você precisa Ter fé E se arrepender Nessa noite Pois só assim Você encontrará Refúgio No senhor Jesus Fiquemos de pé Então Próximo E Bocha